E bom pessoal, fala aí, aqui é o Faldo, estamos aqui com mais um vídeo de Silent Hill 2 Remake E galera, bora continuar a nossa aventura aqui, tá? No último vídeo a gente salvou aqui Vamos ligar aqui a lanterna Já temos algo aqui na mesa Nossa, mas eu vou por elas Mas essa é realmente a voz do... Do doutor, bizarro Bom, provavelmente deve ter algum puzzle aqui E pessoal, só esperar aí se o doutor acabar de falar To go as far as what needs to I will find what it is in Truly Adelson And I will cure them E aí E aí E aí Bom, pegamos três papéis e o médico estava falando sobre três pacientes, né? Deve ser algum puzzle relacionado a isso. E o que temos aqui? Nós temos três fitas aqui. Tá, então o número três aqui é algo muito importante. E como eu ia dizendo, pessoal, eu estou com o Discord aberto, tá? E tem um amigo meu que ele é muito fã de Silent Hill 2, principalmente do 2. Mas é assim, ele é muito fã de Silent Hill no geral, mas principalmente do 2. E provavelmente ele vai entrar em algum momento para a gente conversar, trocar ideia. E acho que vai ser bem legal, tá? Então, só avisando aí para vocês, já estejam cientes. Espero que a gameplay flua normalmente, né? Com ele aqui na cal comigo, o que temos aqui? Ai, beleza. Eu vi se esse vai ser o tal puzzle chato pra caralho, né? Tá, vamos precisar encontrar um botão ali. Tá, bom. É... Vamos olhar o seguinte aqui. Prontuário do paciente número 0050, prontuário do 0130 e do 0090. A gente consegue visualizar? Calma. Ó, paciente 0050. Designação... Ah, 301.3. Sintomas. Rompantes, súbitos de agressão, alucinações visuais e auditivas, diagnóstico atual. Ah, a terapia atual está sendo bem-sucedida, os rompantes espontâneos diminuíram, as interações sociais melhoraram. O que foi que eu perdi? Recomendações. Continuar com a terapia atual. A água tem um efeito calmante. Costumava ter. Paciente... Tal. Movido para o L1. Sintomas iniciais. Ansiedade intensa e persistente. Diagnóstico atual. Sintomas se intensificaram numa paranoia completa. Alucinações visuais. Recomendações. Aumento de medicação. Não pode ficar a sós. Mover para o L1 para monitoramento mais próximo. Quarto número D1. Sintomas iniciais. Ilusões sensoriais. Diagnóstico atual. Insônia. Recusa comida e água. Ilusões. Persistem. Recomendações. Alimentação e hidratação compulsório. Requer banho. A realizar na saída do tratamento. Medicação para o sono. Observação constante. Provavelmente não deve ter nada por aqui no momento. Temos que explorar maior o hospital. Mão. Cofre. Aí nós temos algumas salas que ainda não fomos. Que é o chuveiro. Nossa. Tem muita coisa para explorar aqui galera. Então. Sem mais delongas. Bora lá. Aqui a gente já veio. Já. É isso. Tá. Transcrição da entrevista de paciente. Anotações. Conduzida por. Em resposta ao incidente número 071. Lembro-me de estar na água sem nada. E então eu o senti. Eu senti-me encarar. Estava perto. Bem perto. Eu tinha que sair. Que me afastar. Mas ele me seguiu. Continuo encarando. Então. Fiz parar. E agora estou sem nada de novo. Podemos voltar à piscina? Tem um buraco aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Humano. Antiminho esperta. O que é isso? 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 E essa música aqui parece que tem hora que tem alguma coisa respirando. Ah, é uma nurse. O que é isso? 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 respirando, não sei se vocês conseguem escutar... Ah, não tem nada aqui? Ah, que medo! Pessoal, sempre olhem atrás das portas quando forem entrar porque pode ter um manequim escondido. Falando nisso, até agora a gente não achou escopeta, hein? Mais uma lembrança... Tem algo escrito aqui, né? Eu não me lembro o que era exatamente, mas era algo como luz... Ah, e... Boa coisa. Um quarto de recordação. Sala do paciente. Preciso de uma chave... O rádio está cheiando. O rádio está cheiando. Espetou o dedo. Agulha entortada. Ah, agora sim! É uma escopeta! Ah, agora sim! É uma escopeta! Com medo de abrir esses armários e ter alguma coisa dentro deles. Tipo um manequim. Como que eu mudo de arma? Como que eu mudo de arma? Eu vou manter usando a pistola mesmo. Vou manter usando a pistola mesmo. Eu rockando bem. Estou achando e caindo. Vou fazer uma escopeta. Uma escopeta. Uma escopeta. Uma escopeta. Mano, que bizarro, velho. Ok, escadas, ainda temos a sala de tratamento. E o sagom das enfermeiras, ai cara, isso não vai ser legal. Estamos próximos do sagom das enfermeiras. Vamos lá. Não, 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 não. Pegamos a chave do L1. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Não, não, não. Ah, James, aí você está indo para o outro lado, né, meu caro? Você está indo para o Otherworld, pelo outro mundo. Minha claustrofobia. Louco. Quebra a parede. Que agonia. Quebra a parede, meu filho. E bom, acho que chegamos no Otherworld. É. Agora vocês estão ligados, né? Onde a mãe chora, o filho não vê, o James vê e a mãe grita. Por que não me ajudam? Por que me mantém aqui com ele? Não, não. Deixa eu sair. 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 Conseguimos uma das pulseiras, né? Que carinha é essa? Mano, eu odeio manequim, velho. Olha, uma máquina de escrever. Estamos em Resident Evil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pq Vamos lá. ... Fui!